Boa tarde a todos, professor Salvatore Settis, desculpa por falar em português. Mas, para mim, é uma situação ainda mais embaraçosa, porque eu devo lhes confessar que eu tenho a cidadania italiana. Em minha defesa, eu posso dizer que os meus dois filhos falam italiano perfeitamente. Mas o meu italiano não é que ele é ruim, ele é inexistente. Então, eu não tenho alternativa se não falar em português. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Instituto Cultural Italiano pela oportunidade de ter o professor Settis aqui conosco. E queria agradecer, em particular, a sua generosidade em criar a ocasião na sua agenda para estar aqui conosco. Eu não vou me alongar na apresentação do professor Settis, porque todos vocês têm aí a biografia dele. Eu queria dizer, digamos, da minha agradabilíssima surpresa ao ver a qualidade do convidado que o Instituto Italiano nos ofereceu. O tema do patrimônio histórico-cultural é um tema ao qual esta fundação atribui grande importância. Esta é uma fundação que cuida da memória histórico-política do país, de uma certa dimensão, de uma certa parte desta memória cultural e política do país. Não por outra razão eu pedi a Daniela Ardaion, que é a curadora do acervo da fundação, e que reúne a documentação do presidente Fernando Henrique Cardoso, da doutora Ruth Cardoso, e de outras figuras públicas importantes relacionadas ao casal. Essa fundação, portanto, tem uma ligação com o tema da preservação da memória, e não apenas da preservação da memória, mas da promoção de um diálogo permanente entre o passado e o futuro. No nosso caso, da história política e intelectual do Brasil. O professor Sets tem, no seu âmbito de atuação, um horizonte muito mais amplo. Mas, para nós, é uma enorme alegria tê-lo aqui conosco e poder abrigar na nossa fundação um tema que é aparentado com a nossa função, mas sobre o qual, normalmente, a gente não se dedica. Então, eu vejo, inclusive, com muita alegria, aqui na plateia, pessoas que têm uma trajetória profissional que não é a trajetória profissional mais frequente entre as pessoas que aqui participam das nossas atividades. Então, isso posto, e, mais uma vez, enfatizando que não é, é, de fato, um privilégio ter um historiador, um arqueólogo, com a formação sólida, acadêmica, com a trajetória profissional do professor Sets. Tem um reconhecimento que ultrapassa as fronteiras da Itália, ultrapassa as fronteiras da Europa, alcança os Estados Unidos, é uma personalidade nesta área, que é uma personalidade que, sem exagero, se pode dizer é uma personalidade global. Então, feita esta breve e apenas parcial apresentação, eu gostaria de passar a palavra ao professor Sets. Ele tem uma apresentação a fazer por cerca de 45 minutos, e depois a gente abre para uma conversa entre todos os presentes, na forma de perguntas e respostas. Então, dito isto, e a menos que Daniel queira fazer uso da palavra... Então, digamos, falando a única língua que eu sei falar bem, além do português e do espanhol, the floor is yours for 45 minutes. e depois a gente abre para uma conversa entre todos os presentes e todos os presentes e todos os presentes.